Basta ter cuidado e fazer tudo certo. Todos os reagentes devem ser misturados na sequência correta e nas corretas proporções. Entendi. Bom, vamos começar. Mesmo as aulas de química para os alunos ricos e pobres são realmente diferentes. Nicole não tem interesse em estudar. Pois tem dinheiro suficiente para não se preocupar com seu futuro. Vamos. Ops. O que devemos fazer? Tudo bem. Vou tentar começar com isso. Mike é bom nisso. Mike lida facilmente com qualquer tarefa, já que ele tem um livro especial. O pobre Dan, por outro lado, está tentando encontrar uma saída com sua intuição. Bom, parece que a intuição de Dan falhou dessa vez. Rap de novo? Rap de novo? Por quê? Você não vê? Você quase explodiu a sala inteira. Isso é divertido. Agora, basquete. Pega a bola. E você chama isso de bola? Esse é um brinquedo pra pobre. Estudantes ricos como Mike sentem vergonha de jogar basquete com uma bola normal. Então, esse cara tem sua própria bola de ouro. No entanto, existe um problema. Ela é um pouco pesada. Meia, o que você escolhe? Ah, basquete. Basquete? Ok. Eu só tenho o equipamento certo. Me dê um segundo. Ah, o que ele está fazendo? Aqui está. Isso é uma bola de basquete? Essa é a versão econômica dela. Como que eu faço pra jogar com isso? Esses são os seus problemas. Mas ela nem pica. E o que eles estão escrevendo ali? Não sei de nada. É bom ter meus cientistas. Ninguém gosta de tirar notas ruins. Nem mesmo Nicole. Portanto, ela contratou cientistas especiais pra resolverem seus testes. Alerta! Nicole nos enviou um teste. Depressa! Precisamos resolver. Acho que é algo assim. Por que eles estão demorando tanto? Pronto. Entendi. Tira uma foto. Enviado. Faça meu teste. Finalmente! É hora de entregar o seu teste. Ah, isso foi fácil. Dan, você tirou um a mais. Mike, ótimo trabalho. Eu nem esperava tirar um a. Mas o que é isso? Nicole, eu nunca vi um trabalho tão ruim. Olha aqui. Veja você mesma. O quê? Como isso é possível? Bom, é isso. Eles estão acabados. Alerta! Nova mensagem de Nicole. Droga! Deu muito errado. A rotina matinal da rica Nicole é verdadeiramente única. O seu autocuidado consiste não apenas em produtos de beleza luxuosos. Essa é minha entrega. Obrigada! Para manter a cor da pele sempre fresca, ela usa água apenas derretida do Monte Everest para se lavar. Uh, esse foi um longo dia. É hora de ter uma boa noite de sono. Hum, tá chovendo lá fora de novo. Excelente! Eu preciso do meu balde. Para a pobre Mia, um talhado com goteiras não é um problema. É a melhor maneira de economizar água. Então, o que temos aqui? Um balde cheio de água. Que sorte! Ai, que manhã linda! Isso vai ser suficiente não apenas para eu me lavar, mas também para eu regar o Teodor. Ter um gag de caro nas aulas de ciência da computação é um dos sinais de... Bem-estar financeiro do aluno. Nunca vi uma mochila assim antes? O que você tem aí? Esse é o meu computador. Aposto que quando ele é lançado, ele não rosna pior do que um Triceratops. Mike, para com isso agora. Desculpa, professor. Com esse computador, fica claro que a família de Dem está passando por momentos difíceis. E ao julgar pelo smartphone de Mia, ela entende isso melhor do que ninguém. Nicole, olha que foto engraçada. Esse celular é tão pequeno, eu não vejo nada. Dem, você poderia pelo menos limpar a poeira? Desculpa, professor. Da próxima vez eu não vou esquecer de limpar. Claro que não. Aqui está um pequeno lembrete meu. Bom, os ricos Mike e Nicole nunca entenderão esses pobres colegas. Escolher a roupa certa não é uma tarefa fácil. Especialmente se você tem tantas roupas lindas e incrivelmente caras quanto Nicole. Ai, eu preciso de um guarda-roupa novo. Já não cabe mais nada nesse. Usa essa blusa ou não? Com certeza essa aqui. É, eu não deveria ir pra escola com uma camisa de pijama. Mas a pobre Mia só pode sonhar com tanta abundância de roupas. Bom, a minha escolha é óbvia. Ótima camisa. É verdade. Ainda é um pouco grande. Que bom que isso é uma tendência pros dias de hoje. Agora as meias... Cadê a outra? Ah, tudo bem. Essa vai servir. Tá frio mesmo? O principal é que não hajam buracos delas. Graças às aulas de geografia, vocês vão aprender tantas coisas interessantes. Apenas ouçam. A Terra é o terceiro planeta do Sol e o único objeto astronômico conhecido por abrigar vida. Cerca de 29% da superfície da Terra é solo. É tão interessante que eu vou adormecer agora. Não há ninguém aqui. Então eu posso fazer uma outra limpeza um pouco. Olá! Mia? No meu nariz? Nicole, o que aconteceu? É você de novo? O que tá acontecendo com ela? Não tenho ideia. Ah, você não deveria dormir na aula. É isso que dá. Não me toque. Calma, Nicole. Não se meta no meu nariz. Bon apetite, senhora Nicole. Sim, obrigada. Boa tarde. Veremos como é bom. O que você tem pra mim? Aqui, seus camarões. Obrigado, você é tão generoso. Camarões de novo. Sempre há iguarias especiais para os ricos no refeitório da escola. Mas os alunos pobres não podem pagar muito. Então, o que você quer? Queria um pedaço de bolo de cereja, por favor. Um pedaço, você quer dizer? Aham. Bom, como quiser. Ah, é lindo. Eu sonhei com isso a semana toda. E agora você vai ter um pedaço só pra você. Voilá. Desfrute da sua refeição. Meia cereja? Parece que os sonhos com bolo de Dem continuaram sendo apenas sonhos. Ei, Mia. Tô com um telefone novo. Uau, posso ver? É incrível. Desculpa. Ah, tudo bem. Eu posso simplesmente fazer isso. Mark. Tá vendo? Eu consigo um telefone novo a qualquer segundo. Ops. Ah, tanto faz. Mark. Como eu te disse. Nossa, isso é incrível. Você não se sente mal com eles? Claro que não. Eu sou tão rica aqui. Eu posso quebrá-lo só pra me divertir. Eu tava preocupada. Ah, meu telefone. Ai, não. Não, mãe. Fica comigo. Por favor, querido. Liga. Ai, esses pobres. Eu nunca vou entender eles. Hum? Você tá vivo? Meu querido. Tô tão feliz que você esteja bem. Tome isso. E vai comprar um telefone novo. Ah, obrigada. Tudo bem. Eu lavo em casa. Qual dos personagens você mais gostou? Deixa aqui embaixo nos comentários. Você gostou desse vídeo? Então deixa seu like, se inscreve em nosso canal e não se esquece de clicar no sininho. Até o próximo vídeo.